A da XS, teu comprometido, review do CK-101 da Motospeed Vou estar apresentando só ele, não vou estar mostrando a caixa Mas quem quiser tem só procurar na internet aí que você vê Bom, vamos lá, vou fazer um review bem rápido, eu tinha prometido que ia trazer no canal aqui Ele finalmente chegou, comprei de fora Paguei cerca aí de 110 reais Mas eu recomendo que vocês comprem de fora, porém não com frete grátis Porque quando você compra frete grátis, tá demorando muito Antigamente não era assim, mas hoje em dia tá foda, mano E chegou aí em cerca de 5 meses ele Então, com greve da ofândega, teve um monte de coisa que aconteceu E ele só chegou agora, tá? Então eu recomendo que vocês não comprem no frete grátis Paga 20 reais aí, vai chegar em uns 20 dias Tem um frete diferenciado lá Você compra e é melhor, beleza? Apresentar ele aqui pra vocês Ele tá na cor vermelha aqui Tá? E esse aqui é o Ultemo Tá? Eu vou tirar aqui, ó, pra quem não sabe Ele sai até com, né? Pra facilidade de limpeza Beleza? Deixa eu focar aqui, né? Então você pode tirar Pode ver que aqui é o Switch Blue e o dele Tá? O barulho dele é bem alto Pra quem quer algo mais silencioso Essa não é opção Porém, é um ótimo teclado Pelo custo-benefício Com certeza o melhor aí Pra quem quiser comprar de fora Nesse quesito, beleza? O que eu tenho pra falar sobre ele Ótima mecânica Barulho Tá? Ótima resposta Nos jogos que eu joguei Gostei bastante Da resposta dele Bem rápida E... Enfim, não tem nenhum bug Bem legal Pesado Tá? Ele é feito de metal Embaixo, tá? Ó, vou mostrar aqui a parte de baixo Pra vocês É feito de metal Então ele é um teclado bem pesado Consequentemente Ele não Desliza na mesa tão fácil Tá? Então você coloca ele nessa posição aqui Ele vai ficar nessa posição Não vai ficar escorregando Principalmente porque eu tenho aqui Um mousepad extended Então ele Fica mais difícil ainda de escorregar É... Aqui o teclado tá invertido, tá galera? A tecla de espaço Desculpa Geralmente ela é o contrário Mas essa aqui eu inverti Porque eu gosto de usá-la assim Você pode fazer isso também Tá? Então aqui você pode colocar Ó Só Pressionar E pronto Questão dos RGBs Dele CK101 Não tem um software específico Pra mudar as cores Então você tem que trocar manualmente Eu vou explicar aqui um pouquinho Vamos lá É... FN Mais O botão INSE Muda Tanto as cores Quanto O Modo Que você quer colocar Esse aqui tá no modo Respiração Tem o modo de F-SP Tá? Tem o modo de pisca Tá? Que você pode deixar mais lento É só colocar FN pra baixo ou pra cima Vou mudar aqui Tem esse modo aqui Que ele é lateral, né? Tem esse modo aqui Que você pressiona E ele acende O que você quer Desculpe pelo foco da câmera Ó Então você pressiona E aparece O que você quer Beleza? Tem o modo É... Onda O modo Branco Que é o modo fixo Você vai pressionar ele aí E você coloca a cor Que você quiser Como você vai colocar a cor Que você quer? FN Mais DEL Aí você muda aqui Tá? Então você pode Deixar ele vermelho Deixar colorido Deixar verde Tá? Deixar azul A cor que você quiser Lembrando que o CK101 Ele não tem a numeração lateral Então consequentemente Pra quem gosta de teclado assim Igual eu Porque fica menor na mesa Tá? E eu acho bonito Eu acho muito mais bonito Que o CK104 Que eu acho uma coisa muito feia É... Eu gosto de deixar no... No vermelho aqui Deixa eu... Ó, tem todas essas cores Tá? Deixar no vermelho aqui Pra vocês verem Tá? Ó, pronto Aí beleza O que mais tem a dizer sobre ele O cabo aqui ele sai Tá? Ele é USB Como vocês podem ver aqui em cima Esse cabo sai É como se fosse um cabo de telefone Só que o cabo em si dele É feito de... De um nylon muito confortável Aqui, ó E muito resistente Tá? Então... Não é tão... Não é tão... Grande o fio dele Mas é um fio razoável Tá? E é basicamente isso pessoal Gostei do teclado É... Gostei do... Do produto em si Tô usando ele Há uma semana Mais ou menos Só vim fazer o review agora É... Questão de RGB dele É muito boa também Única coisa Ponto negativo Que eu não gostei São essas saídas Aqui, ó Que... Sei lá Poderiam fazer algo diferente Talvez colocar alguma tampa Aqui assim Pra tampar Essa saída aqui embaixo dele Porque fica algo muito... A luz vaza muito Sabe? Não é uma luz meia fixa E bonita É uma luz meio que vaza E fica algo meio feio Mas a questão Do RGB em si Do RGB em si Em cima É muito bom Tá? Dele É... O que mais Que eu tenho sobre falar O switch dele é o Altemo Esse aqui Tá? Tem um switch aí Cal Que é um switch um pouco melhor Também Que você pode encontrar Em alguns Mas Pelo que eu tô sabendo É... A qualidade do Altemo Tem abaixado Então como eu comprei Há uns meses atrás Esse aqui é o Altemo Ainda um pouco melhor Mas pelo que eu soube A qualidade dos switches Altemo Está piorando Mas aí vale sorte Da sua sorte também, né? Eu comprei E veio tudo certinho aí Graças a Deus Tá? Espero que vocês tenham gostado Então aí É... Vou tá fazendo mais review No canal Já já Não sei ainda o produto Depende se... Se alguma empresa Alguém quiser mandar Algum produto pra mim Eu posso fazer o review Também aqui no canal Tá? Então É basicamente isso Tá galera? Um teclado bom Custo benefício Excelente Não tem a tecla numérica Mas é por opção minha Se você quiser A tecla numérica Seria o CK105 Tá? Se você quiser algo mais Confortável Assim vamos dizer Porque é mais fácil Você mexer por aqui Pelo lado Pelos números Mas eu posso garantir Que aqui Também não é ruim Se você acostuma A questão de dois dias Você já se acostumou Aqui já Você coloca a senha Tudo por aqui Bonitinho Não vai te atrapalhar em nada Isso não muda absolutamente nada Beleza? Então Espero que vocês tenham gostado Valeu Fui